Casonas, a hora O negócio aqui era chique É, é tudo, ó Postinho, iluminando O negócio era top Quando ele falou que era uma vila mesmo, bem cuidadinha Não que eu não acreditei, né? Fiquei na dúvida Ficamos na dúvida Olha lá, a vilinha existe ainda É, deve ter umas casinhas Olha lá Não, você viu ali a casa enorme Lá atrás? Lá atrás, é É um pano Olha só, cara Tem que agradecer ao Anaia Obrigado, Anaia Que cheiro forte, né? Ah, é da usina, né? Muito da hora, hein? Olha lá a igrejinha, ó Na vilinha aí ainda tem gente morando, pelo visto Uma pedra que fez a igreja Vem da Itália Segunda aula ainda É verdade? É Segunda aula ainda Foi do meu irmão na sexta Ah, é? Vejo aí, ó Veio as pedras, placas, mármores Veio tudo da Itália Dessa igreja Da igrejinha? Da igreja Foi construída com Uma pedra da Itália Que legal É verdade? Táongo amplo Obrigado.